Quem me jogou macumba, essa macumba não me pegou Quem me jogou macumba, essa macumba não me pegou Quem me jogou macumba, essa macumba não me pegou Eu tenho fé em Deus, essa macumba não me pegou Eu tenho fé em Deus, essa macumba não me pegou Quem me jogou macumba, essa macumba não me pegou Quem te botou macumba, essa macumba não te pegou Eu sou pai de santo, essa macumba não me pegou Você é pai de santo, essa macumba não te pegou Me botou macumba, essa macumba não me pegou Quem te botou macumba, essa macumba não te pegou Eu tem fé em Deus, essa macumba não me pegou Eu tenho fé em Deus, essa macumba não te pegou Quem me botou macumba, essa macumba não me pegou, pegou Quem te botou macumba, essa macumba não te pegou Eu sou capoeira, essa macumba não me pegou Você é capoeira, essa macumba não te pegou Eu sou capoeira, essa macumba não me pegou Você é capoeira, essa macumba não te pegou